Vá, vai! Agora mais rápido e com o gostalminho, vai lá! Põe-lhe a mão na mão do meu Senhor, fica calmo ao mar Meu Jesus que cuidas de mim, noite e dia sem cessar Põe-lhe a mão na mão do meu Senhor, fica calmo ao mar A treze de maio na covadeirinha Apareceu brilhando a Virgem Maria Vocês como é que é? Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Que o Senhor esteja convosco Aplausos 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 Obrigado.